eu acho que é a mesma botlane no jogo passado os caras o mapa está censurado para não levar gold o que será que dá para buildar para Victor? Deve ser Ludens não fazem Ludens para ele 30 segundos para a liberação das tropas fazer Ludens e Leadbane esses dois um dos caras é bastante melee, Leadbane é bom esse jogo não, não tem computador, é gêmeo tropas liberadas acho que a tempestade é bom para Victor não, velho eu sou o único AP do time, dificilmente eu vou precisar fazer Void tá, eu prefiro enfrentar Kiana do que coisa mesmo os OTP faz Leadbane e Storm Surge para Victor? Tem OTP de Victor? eles estão fazendo Leadbane e Storm Surge para Victor? agora vocês estão mentindo não buildam mana para ele Leadbane e Storm Surge vamos lá 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 no a não são tudo awsom Eu estou parando, 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 tá. Luden, Tempestade e Bane. Luden, Storm Surge, tá. Fazer Luden, Storm Surge e coisa então. Luden, Storm Surge eu faço lit bem. Terceiro ito. O cara que era um boneco muito estranho, velho. Luden, o cara tira tanta skill pra tocar em mim, velho. O cara tocou três skill dele. Vou levar, né? Levei. Nossa, trollou muito. Knocked Flash. O cara jogou bem mal aqui. O cara jogou bem mal aqui. O cara caiu para o meu recalho ainda, mano. Quase morreu, deve ter ficado com uns dois e vira. Pô, ele tá carinho, acho que vai pegar o level 6 muito primeiro que eu, não? Ah, eu errei, né? O cara tava jogando só o que ele joga, né? O cara tem que ficar bem no meio aqui da lenda, eu vou passar um pouco, se for. Eu vou falar que eu tenho que ficar bem no meio, porque senão o turno vira, dá pra correr pra qualquer um dos lados. Analisando a borda aqui. Tem que ter evoluído. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O aliado foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. que eu queria salvar outra wave na torre mas eu desempurrei a outra wave foi erro meu é só assim eu não matou ninguém meu topo ta amassando eu tenho que dar uma respeitadinha nela mas ela ta sem ult também não preciso respeitar tanto assim não eu vou cair em mid esse vagabundinho ai eu errei 100 de ouro eu tenho tp intermittently maltraitão a carreira . . . . . E aí E aí E aí Muitas pessoas botam, velho. Que isso? O Malcone foi parar embaixo da torre. Ué? Que que aconteceu? Mano, que que aconteceu com o Malcone foi parar ali, velho? Acho que ele deve ter dado W no Rakan, o Rakan deu... W, E na DIN que saiu voando. Tô morrendo pra cá. Um aliado foi armado. Nunca topo. Cara, eu acho que tu não me sola. Foi mais close do que eu esperava. Tchau. 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 Eu até morreu, velho. Ah, não é isso, meu pé, tá batendo, né? Já voltou o ult do Nock? Não, né? Desde o momento que ele matou ali meu... Mano, o Batapack tá voltando, ele deve estar com o ult já. Esse Mokai tá segurando a wave por causa disso. Quero me lutar aqui se eu der no tacar. O Nock não estiver aqui, que nem doente, me esperando. Ok, eu peguei a ultima skill. Ih, o Jax é soldado pela meninona. O guarda do mundo. Cara, sai daí, não dá over não. Vamos parar de dar kill pro Nock e vai. O cara é bagulho, tipo, sinistro, velho. Sinistro, sinistro. Esse cara, tipo, eles não conseguem. Cara... Mano, tem uns campeão que a galera só não sabe enfrentar, velho. Tipo, o cara solo, tá com 10 de vida. Porra, vai base, cara. Só que tá de ult no mato. Só que tá de ult no mato. Cara, eu tô cumprindo bem meu papel de autofill hoje, né, velho? Caraca, esse jogo de... Vi mal fight, só eu joguei mal bem. Agora a gente fica jogando legal também. Ok, botei o Wave na torre, dou recalo e... O que a gente faz ali? O que a gente faz ali? Precisa da bota de Magic Pain. Suas exonias. A botinha eu não fiz ainda porque os cara não tem nada de MR. Não queria priorizar a botinha aqui, não. Não, acho que eu fiz o meu flash. É, perdeu meu flash. Caralho, onde é que o cara foi, velho? Onde é que esse cara tava, ele buscando? Isso aqui, velho? Sua torre foi destruída. O build de tank morreu? Não sei, estou pensando essa build aqui Eu acho uma merda a gente lutar aqui, mas tudo bem A gente tinha guivado de cima e pegado essa T2 Tá, com o bota, vamos fazer shin agora Tinha os olhos Não sei se eu vou para a Zorians primeiro ou se eu vou para a Dich Bane Se eu tiver um level nesse não é bom, acho que não, só se eu tivesse contra a gente muito bunker Não, não estou fazendo nada Oidan, quant tempo Ei Bibi, obrigado pelo sub Trouxe o recall dos caras O outro está dando muito over, né amigo? Que isso, cara O cara ficou vivo, mano Olha como meu Jack está jogando, velho A gente não tem uma ward, nosso time inteiro está longe dele O cara lá está acertando a T2, velho Perduction managers Via o branco A gente fora ان CES venda A gente fora E aí E aí E aí E aí Vai levando, vai levando, vai levando. Vai embora também, cara. Cara, eu virei uma máquina do League of Legends. É peeps, tamo com o peeps. Daí Professor Bug, Red Bull 7. Cara, duzentos de ouro pra gente ir banning, fã, isso foi pra gente ir banning direto. Vai tomar QAnum esperando esses matos por aqui, né, velho? Eu vim até aqui, eu vou pegar uma wave, cara. Ai. Ah, cara, que isso, velho. Armei tudo torto. Muito difícil farmar quando você tem buff do Baron. Ah, agora tu não me instala. Possível, cara. Que bom, tomando guerra. Nossa, meu raio nem pegou nele. Nossa, meu raio nem pegou nele. Que bom, tomando guerra. Não, agora é impossível. Ele mussolata, tô com muito dano. Ele não me mata antes de matar ele nem tudo dano. Ele, não 영orra. Ele, não me mata antes de matar ele nem todo. A elite de second estava muito forte Eu ia fazer zone nesse terceiro, só fechei porque eu estava bem forte Tchau